Vamos ver se conseguimos simplificar 6 elevado a 1,5 vezes a raiz quinta de 6 e tudo isso elevado a 3. Convido-vos a pararem o vídeo e tentarem pensar sobre isto sozinhos. Deixem-me colorir estes expoentes para que os consigamos acompanhar melhor. Então, a azul tenho o expoente 1,5. A magenta tenho a raiz quinta e vamos ver. A verde, vamos pensar neste expoente ao cubo. Então, uma forma de pensar nesta raiz quinta é que isto é exatamente a mesma coisa que elevar este 6 a 1,5. Então, deixem-me escrever isto desta forma. Esta parte aqui poderíamos reescrever como 6 elevado a 1,5. 6 elevado a 1,5 e depois tudo isto elevado a 3. Tudo isto ao cubo. E, obviamente, temos aqui este 6 elevado a 1,5. 6 elevado a 1,5 vezes tudo isto aqui. Agora, o que acontece se elevarmos algo a um expoente e depois elevarmos tudo isso a outro expoente? Bom, já vimos nas propriedades das potências que isto é equivalente a elevar isto ao produto destes dois expoentes. Então, esta parte aqui poderia ser reescrita como 6 elevado a 3,5 vezes 1,5 é 3,5. E, claro, estamos a multiplicar isto por 6 elevado a 1,5. 6 elevado a 1,5 vezes 6 elevado a 3,5. E, agora, se estamos a multiplicar uma base com este expoente pela mesma base com outro expoente, sabemos que isto vai ser o mesmo. E, na realidade, poderíamos colocar estes sinais de igual em todo o lado, porque estes são todos iguais. Isto é o mesmo que 6 elevado a 1,5 mais 3 quintos. 1,5 mais 3 sobre 5. 3 sobre 5. Então, agora, quanto é 1,5 mais 3 sobre 5? Bom, podemos encontrar um denominador comum. Seria 10, então isto é o mesmo que... Deixem-me só escrever isto desta forma. Isto é o mesmo que 6 elevado a... Em vez de 1,5, podemos escrever isto como 5 décimos. Mais 3 quintos, que é o mesmo que 6 décimos. E isto é o mesmo que... Imercemos aqui um pequeno rufar de tambores. Este problema não era assim tão longo. 6 elevado a 11 décimos. Vou escrever tudo. 11 décimos. E, então, isto parece-me bastante simplificado. E penso que acabamos. E, então, isto parece-me muito triste. Não sei como vocêvez. bour-me... Seguindo,énom, totalmenteै this Vamos ver a esta forma. Vamos ver a esta forma de mostrar o mesmo é o mesmo jeito dos mesmos. Seguindo agora, suas considerações tenalah vai ser preparadas bem. ... Seguindo agora... ... ...